Eu sou o Lobato, missionária, que amo contar histórias, mas hoje não vou contar história. Eu tô aqui com um amigo muito especial, no meio da floresta amazônica. Eu vou tentar ensinar uma música pra ele. Vamos lá? Três palavrinhas só, Blu aprendeu de cor, Deus é amor. Você aprendeu, amor? Olha, se o Blu tá ouvindo e pode aprender, você também pode aprender. Então, canta comigo e com o Blu. Três palavrinhas só, Blu aprendeu de cor, Deus é amor.